Música Quantas vezes nós olhamos uma decoração E percebemos que falta alguma coisa Que aquilo está nos incomodando Que não está muito harmônico Pois é, hoje para falar sobre isso Eu estou com a professora Márcia Da Criarte Que é designer de interiores Formada em São Paulo Dá aulas aqui, não é Márcia? Em várias cidades Nós estamos aqui na Lobity É claro Que é uma referência de decoração Tem objetos maravilhosos E aqui a gente pode falar Muito bem sobre esse equilíbrio Simétrico e assimétrico Exatamente E fala um pouquinho da Criarte, Márcia Criarte tem 47 anos no mercado Trabalha com decoração de interiores O carro-chefe é decoração de interiores E também tem outros cursos Como restauração de mobiliário Sketch-up, curso de divulgação Cursos de extensão Mas nós trabalhamos com curso de decoração de interiores Design de interiores E projeto Tem que ter algum pré-requisito Pra fazer o concurso na Criarte? Não, não há pré-requisito Inclusive porque o curso é pra iniciantes Ai, que bacana! Então a pessoa já chega Ela quer decorar Basta gostar Basta gostar Muitas vezes é aquela pessoa Trabalha de casa Ou aquele profissional Que muda a diária Um estudante de arquitetura Que vem complementar o curso Então ele encontra todo esse conteúdo Que a Criarte oferece A série da Criarte aqui em Porto Alegre E ali na Comendadora de Azevedo No bairro de floresta E tá espalhado em tantas outras cidades Como Santa Cruz Cachias Vento Lagiado Santa Cruz, né? Enfim Várias outras cidades Pois é E a Márcia está aqui Então pra nos dar uma dica Super importante Nessa loja Que pra mim Assim é uma das lojas Mais chafadas De Porto Alegre Não é? Que é a Lovit Que fica aqui na Marilã Faz esquina com a 24 de outubro E a Márcia vai nos falar Sobre equilíbrio Simétrico E assimétrico Quem sabe depois dessa matéria As pessoas vão saber O que que está errado Naquela decoração Não é, Márcia? Inclusive Eu sempre costumo trazer Os alunos Pra fazer visita técnica Pra visualizar o espaço Claro Ver as composições Né? E às vezes aquele pequeno detalhe De um elemento Que está na tua composição Às vezes não está tão harmonioso Na tua casa Tu olha Troca ali de posição Ou vem aqui Comba alguma peça Inclui E fica ali O equilíbrio simétrico Assimétrico Ou enfim A gente pensa que assim A assimetria Pra aquele cliente Que gosta exatamente De tudo no mesmo eixo Na mesma linearidade Ou aquele assimétrico Gosta as coisas Um pouquinho mais Tem que ter uma harmonia Mais harmonia Mais harmoniosa E harmoniosa Elementos visuais Elementos iguais Que estão equilibrados Nesse móvel Claro que dentro de um espaço Como aqui a loja Que tem outros elementos A gente já visualiza Muitas outras coisas Mas aqui Especificamente Eu quis montar Pra vocês poderem visualizar Então isso seria Um equilíbrio simétrico Eu posso trabalhar Com volumes iguais E peças iguais A gente costuma dizer Que o equilíbrio simétrico Ele é muito mais formal Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Um equilíbrio assimétrico A informalidade Aqui então Um exemplo de assimetria A gente percebe Que já existe Uma informalidade Então são objetos De pesos visuais diferentes Porém de forma harmoniosa Quando tu tiver Em um mesmo eixo Elementos de pesos diferentes E tu quer gerar Essa assimetria Então o que a gente faz? Desloca levemente O peso maior Visual Mais próximo Do teu eixo de centro Então aí tu consegue Gerar esse equilíbrio Observem que são elementos De materiais Texturas diferentes Então eu posso brincar Com equilíbrio Com materiais E gerar ainda assim Um equilíbrio harmonioso Então é bem interessante Porque depois dessa aula Que a gente tem no curso A maior parte dos alunos Já chega em casa E fala Bah, eu toquei tudo lá em casa E percebi que não estava Harmonioso E agora foi interessante Então o curso te proporciona isso E é bem bacana Porque às vezes são pequenos detalhes Que tu muda de posição E já fica um ambiente bem agradável Então é interessante também Só lembrar que Eu falei de equilíbrio simétrico Assimétrico Voltado para um móvel Um espaço Mas a gente também pode pensar Para essa mesma lógica Quando for montar uma galeria De quadros na parede Uma pintura Fazer um painel Tudo isso Essa parte de equilíbrios Também entra Áreas externas Ou mesmo também A parte de luminárias Isso é bem importante Iluminação também entra Nessa situação de equilíbrio Ou não Então se vocês quiserem Aprender mais Gostaram dessas dicas Acessem o site www.criart.com.br E se informem mais Sobre os cursos Ou acessem o site A página do Facebook E também o telefone abaixo Para entrar em contato Com as novas turmas Até lá Um abraço Um abraço